Saru Kanigasen, a batalha do macaco e o caranguejo Era uma vez, em um bosque distante do Japão, um caranguejo muito esperto que encontrou um bolinho de arroz delicioso enquanto caminhava pela floresta. O caranguejo estava muito feliz com sua sorte, mas então apareceu um macaco que com seu jeito astuto convenceu o caranguejo a trocar o bolinho por uma semente de caqui prometendo que os frutos seriam muito mais valiosos. O caranguejo, um pouco hesitante, aceitou a troca e plantou a semente em seu jardim. Com muito cuidado e amor, a semente cresceu e se tornou uma bela árvore de caqui repleta de frutos suculentos. Mas havia um problema. O caranguejo não conseguia alcançar os frutos. Então, ele chamou o macaco para ajudar, esperando que o amigo cumprisse a sua promessa. O macaco, rápido e ágil, subiu na árvore, mas em vez de ajudar, começou a comer todos os caquis maduros, deixando apenas os verdes e duros. O caranguejo ficou muito triste e decepcionado com a atitude do macaco. Mas o macaco não parou por aí. Ele ainda jogou um caqui duro no caranguejo, ferindo-o. O caranguejo, então, decidiu que precisava fazer justiça. Ele reuniu um grupo de amigos da floresta, uma castanha, um pedaço de alga, um caqui chamado caqui e um coelho de nome Usagi. Juntos, eles criaram um plano inteligente para ensinar uma lição ao macaco. No dia seguinte, o macaco foi convidado para uma festa como se nada tivesse acontecido. Ele ficou surpreso, mas feliz, sem saber que era parte de um plano. Primeiro, a castanha se posicionou perto da fogueira, pronta para estourar no momento certo e assustar o macaco. Quando o macaco se aproximou da fogueira para se aquecer, a castanha estourou com um barulho alto, fazendo o macaco pular de susto. Em seguida, o pedaço de alga, estrategicamente colocado no chão, agiu. Quando o macaco, ainda assustado, pisou nas algas, ele escorregou e caiu, deixando-o confuso e vulnerável. O kaki, um kaki japonês duro, estava pendurado de uma corda bem acima do local onde o macaco caíra. No momento em que o macaco se recuperava do tombo, o kaki caiu, acertando bem na cabeça, acionando mais confusão ao seu estado. Por fim, o zaje, o coelho, estava espreita nas sombras. Usando sua velocidade, ele saltou para o local, pegando o macaco desprevenido e amarrando-o rapidamente a uma corda, enquanto o macaco ainda estava tentando entender o que havia acontecido. Com o macaco finalmente imobilizado, o caranguejo se aproximou e, com a ajuda de seus amigos, explicou ao macaco as consequências de suas ações egoístas e como sua ganância e desonestidade haviam machucado os outros. O macaco, finalmente compreendendo a profundidade de seus erros, entendeu que não se deve fazer com os demais aquilo que não quer para si mesmo, pois podemos machucar sentimentos e que manter sua palavra é primordial. Envergonhado, o macaco pediu desculpas e prometeu mudar seu comportamento. E assim, o caranguejo e seus amigos mostraram que, trabalhando juntos, eles poderiam superar a esperteza do macaco. O caranguejo finalmente pôde desfrutar dos frutos de sua árvore. Mas, e o macaco? Bem, ele aprendeu que a verdadeira amizade é muito mais valiosa do que qualquer bolinho de arroz ou caqui. E viveram todos felizes, mais sábios e, novamente, amigos.